O projeto Escola Sem Partido está rolando por várias casas legislativas no Brasil. E com certeza você já ouviu alguém falando dele. Falando muito bem ou muito mal. O movimento Escola Sem Partido foi criado por um grupo de alunos e professores que visam combater o desequilíbrio biológico nas salas de aula. Esse desequilíbrio tem origens na estratégia de Antônio Gransi, um político comunista que dizia que melhor que tomar quartéis era tomar as salas de aula. O movimento ganhou apoio de parlamentares, se tornou texto de lei e virou uma disputa entre progressistas e conservadores. O Escola Sem Partido visa obter a neutralidade política, ideológica e religiosa dos professores. O professor não poderá fazer propaganda político-partidária. E ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes quanto ao assunto. É aquele lance de mostrar os dois lados da história. Em outro trecho, a lei diz que o professor não pode ir contra as convicções morais, ideológicas e religiosas do aluno. E é aí que tá a treta. Os críticos do projeto dissem que isso seria um retrocesso, um desrespeito à laicidade do Estado e uma mordaça na boca do professor. Quem apoia diz que isso é um respeito à liberdade religiosa e apenas uma transcrição da Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil faz parte. O fato é que tem muito professor de ciências com medo até de dar aula de evolucionismo com essa lei. O que, na minha opinião, não é ir contra as convicções religiosas do aluno. Mas o problema é que esse trecho vago na lei é dar mais poder a quem vai interpretá-lo. E aí dá até pra entender algumas preocupações dos professores. A parte das denúncias, por exemplo. Como seriam feitas as denúncias de infrações à lei? Quais seriam as provas aceitas? Quem vai avaliar se as denúncias procedem? As mesmas pessoas que deixaram a doutrinação correr solta? As mesmas pessoas que aprovaram livros que passam longe da neutralidade? São coisas no texto que eu concordo que têm que ser melhor explicadas. Outra parte polêmica é a questão da sexualidade. Pros idealizadores da lei, não é papel da escola abordar esse tema, e sim da família. Pros críticos, é papel da escola sim. É outro nível de treta, meu amigo. Tem muita gente chamando o projeto de lei da mordaça. Miguel Nagib, um dos coordenadores do movimento, disse em entrevista que na sala de aula o professor não pode ter liberdade de expressão. Ali ele é obrigado a transmitir o conteúdo. Só. Já os professores contrários à lei dizem que é impossível haver imparcialidade, e que o professor tem que opinar sim no que ele está falando. Mas se por um lado eu acho que algumas críticas têm fundamento, por outro lado tem pessoas bem desonestas ao criticar o projeto. Tem muita gente falando que o ideal seria uma escola com livre debate. Mas sugerir o que o projeto já sugere, pra te fazer acreditar que isso é o oposto do que foi sugerido, é uma tática argumentativa muito suja. Na verdade, os professores serão bem mais exigidos. Ser imparcial não é tão fácil quanto falar algo baseado na sua opinião. Como eu já disse aqui, tem gente que acha que isso é impossível. Eu, particularmente, sou a favor do projeto. Ele deveria não ser necessário, mas infelizmente hoje ele é. Eu só espero que os nossos parlamentares discutam em alto nível o texto da lei, fazendo as mudanças necessárias. Mas eu confesso que eu estou um pouco pessimista em relação aos efeitos concretos dessa lei. Mas eu espero que no mínimo seja o início de uma mudança, o início do desaparelhamento da nossa educação. Espero que vocês tenham gostado, links na descrição. Inscreva-se no canal, deixem um like, comentem aqui embaixo concordando ou discordando. E até o próximo vídeo!